Olá pessoal, está começando Zezinho Contação. E aí Zezinho, preparado para a história de hoje? Preparado! A história de hoje Zezinho vai ser muito bacana, mas antes quero fazer uma pergunta para você. E para vocês também, crianças. Ô Zezinho, por que será que o sapo não tem rabo? Ih, contador, eu não sei não! Pois vamos saber agora com a história Onde Está o Rabo do Sapo, de Thelma Guimalhães. Então, posso começar Zezinho? Vamos! Mas antes vamos contar de um até três. Um, dois, três! Sabe Zezinho, quando Deus criou o mundo e outras coisas, ele terminou cansado, mas feliz. E foi, continuou! E ele falou assim Zezinho, nossa, quanto trabalho deu para fazer todos esses bichos. Bichos grandes, pequenos, com pelos, sem pelos. Nossa! E o que foi, contador? E o que foi que foi? Zezinho, Deus esqueceu de colocar os rabos nos bichos, Zezinho. E agora, contador? Agora que ele fez o seguinte, ele chamou todos os bichos, pediu para que eles fizessem uma enorme fila e que um por um fosse escolher o rabo que melhor lhe convém. E então! Zezinho, Deus disse assim, olha, tem rabos de todos os tipos, comprimentos, cores, agora é só você escolher. Mas lembre, de um por um. E assim, Zezinho, os bichos fizeram. O primeiro da fila, quem foi, Zezinho? Quem foi? Do que foi que foi? Só podia ser o leão, que é o rei dos animais, Zezinho. O leão chegou e escolheu o rabo dele, Zezinho, e ficou muito bem. Em seguida, chegou o tigre. E ele escolheu, Zezinho, um rabo listrado, que era para combinar com ele. Nossa, contador! Em seguida, chegaram o elefante e o rinoceronte. Ah, contador! E o rabo é bem pequenininho, né? É, Zezinho, eles escolheram um rabo pequeno, porque ele já era um grande demais para carregar peso. Ah, é verdade! E enquanto os bichos estavam lá escolhendo seus rabos, o último da fila, sabe quem era, Zezinho? Quem era? Tudo o que era? O papagaio! Nossa, ele é louco! O último, quando deu... O papagaio, Zezinho. E ele percebeu que o sapo não havia comparecido. E agora? Então, como eles eram muitos amigos, o papagaio foi lá na lagoa onde o sapo estava. Chegando lá, o sapo estava dormindo. O papagaio acordou, dizendo... Senhor sapo, Deus pediu para que todos os animais escolhessem seus rabos. Vamos logo, amigo! O sapo abriu os olhos, Zezinho, e disse assim... Ah, mas será possível? Eu estou sabendo sim, papagaio, mas deixa eu tirar um cochilo. Vai ter tempo! E voltou a dormir. O papagaio voltou para a fila. E quem estava escolhendo o rabo, Zezinho? O porco! Zezinho, você já viu, crianças, como é o rabo do porco? Ele parece uma molinha, né? É, Zezinho. O porco escolheu o rabo dele e saiu correndo para comer alguma coisa. Depois chegou, Zezinho... O coelho! Eita! O coelho escolheu o rabo bem fofinho. Em seguida, chegou o canguru. Eita, contador, o canguru! É, Zezinho. Assim, como o canguru tem as pernas muito compridas, ele escolheu um rabo pequeno. Ah, é verdade, porque... Porque se ele escolhesse um rabo muito longo, Zezinho, o rabo poderia atrapalhar nos seus pulos. Isso, isso! Enquanto os animais estavam escolhendo seus rabos, Deus ficava assistindo. Ah! Até que ele falou. Mas e o sapo? E? Ele não vai comparecer? Cadê o sapo? Será que vai aparecer? Zezinho, o papagaio foi lá na lagoa onde o sapo estava. Chegando lá, ele acordou o sapo, dizendo, Senhor sapo, olha, Deus já perguntou se você não vai comparecer. Cheg! O sapo abriu os olhos e disse, Ai, meu Deus do céu, diga a ele que eu vou, mas eu estou tirando um cochilo. Vai ter tempo! E o papagaio voltou para a fila, Zezinho. E quem estava escolhendo o rabo agora era o beija-flor. Oh! Olha, Zezinho, o beija-flor andava se queixando que ele estava sem equilíbrio. Aham! Então ele escolheu um rabo comprido para que melhorasse o seu equilíbrio. Depois, Zezinho, chegou o pavão. Oh, o pavão! O pavão! Zezinho, o pavão é muito vaidoso. E ele escolheu um rabo, Zezinho. Zezinho e crianças, vocês já viram como é o rabo do pavão? Ah, o pavão! É belíssimo! Belíssimo! Depois, Zezinho, chegou o macaco. Ih! O macaco, muito esperto, ele escolheu um rabo muito comprido para que ajudasse ele a ficar enroscado nos galhos das árvores. Ah, é mesmo! É mesmo! E enquanto isso, Deus estava lá assistindo. E preocupado, Zezinho, porque ele tinha muitas coisas para fazer. E aí ele perguntou. E então? Vieram todos? Não falta mais ninguém. Contador, Contador, e o sapo? O sapo estava na lagoa. Então o papagaio foi voando e chegou lá, acordou o sapo. Senhor sapo, os rabos já estão acabando. Se o senhor demorar muito, vai ficar sem rabo. Ou então vai pegar um rabo comprido, que não vai ficar bonito no senhor. E o sapo falou, Zezinho. Ah, mas será possível? Esse papagaio não me deixa tirar a minha soneca? Como é que pode uma coisa dessa? Vai ter tempo, meu filho! E o papagaio voltou para a fila, Zezinho. E lá quem estava escolhendo o rabo era a Larga Ticha. A Larga Ticha! Zezinho, ela escolheu um rabo lá. E Deus falou o seguinte. Olhe, esse rabo, ele é muito bom, porque se partir, volta a crescer. É mesmo? Contador! É, Zezinho. E depois chegou o golfinho, que escolheu um rabo dividido em dois. Para ajudar nas suas piruetas. E depois chegou a tartaruga. Zezinho, ela escolheu um rabo leve, porque, coitada, ela já levava a sua casa, que era muito pesada nas costas. É mesmo? Contador, muito pesado. E chegou a vez de quem, Zezinho? Do papagaio! Ih! Que era o último da fila. O papagaio, todo feliz, escolheu um rabo, que era da cor dele, bem verdinho. E depois, crianças, e Zezinho, o papagaio saiu, assim, todo animado, com aquele andar de papagaio. Vai para um lado, desiste, vai para outro. E assim, Zezinho, Deus ficou muito feliz, porque tinha terminado de entregar todos os rabos aos bichos. Ih! E os animais ficaram lá, né, cada um admirando o seu rabo, até que se ouviram um resmungo. Ih, é um sapo! Era um sapo, Zezinho. Ele chegou dizendo, mas peraí, peraí, como assim? Cadê o meu rabo? Não tem mais nenhum rabinho para mim. O papagaio disse, eu não disse sem o sapo. O senhor ficava dizendo, ah, mas para que pressa, para que pressa? Resultado, ficou sem o rabo. Ih! Tchau! E é por isso, Zezinho e crianças, que o sapo é o único bicho que não tem rabo. E entrou por uma porta. E saiu por outra! Quem quiser. Que conte outra! Tchau! 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 Tchau!